O homem é grande, o homem é meu amor, o homem é seu, nem vejo o céu, nem as estrelas, nem vejo o mar, eu nem vivo, não é da dor, e o meu amor, nem mais vivo, me desespero, a outra, a outra fora, genitada, como é grande, o meu amor, e o meu amor, não é da dor, eu nem vivo, não é da dor, eu nem vivo, não é da dor, numa praia, quatro centenas de amor, e noites de luar, sob a luz das estrelas, eu e você, o seu nome eu enxergui, Maréia, a onda do mar é o autor, ligada por um sol, da salvagem sem meia, meu coração, se a luz a despreza é, o som a e o não a raiva, e em gasolina sem meia, o amor, o amor é fluido, Vou confessar então Meu coração não quer mais existir Meus olhos emelhos Cansados de chorar Querem sumir Uma louva vida E tudo e tudo é capaz Eu sei uma paixão E é proibida Só porque sou pobre demais A glória que eu adoro Porque tanto só não vou te ver Coração que é tristeza E me dá riqueza Sem poder Nosso amor é tanto de mim Agora vou olhar você, meu bem Guarde o meu coração E nunca mais eu vou ficar no meio do céu E nunca mais eu vou